8000 meu é pá eu acho que foi o máximo que eu vi aí acho que é um novo recorde 8000 é muito foda-se puta que aparei pela lá lá a shit mais ao caralho 8000 é pesado demais 38 qud 38 qud não pode ser Ridiculo É um bocadinho É que ele podia disfarçar aquilo mas não dá né Aqui não dá Eu já gravei tudo para mandar para Rockstar Já gravei agora também